Olá amigos do canal Importante é Saber, é com prazer que eu tô voltando aqui para fazer mais um vídeo para vocês, dessa vez na playlist Entrevistas, num assunto que é polêmico, num assunto que é interessante, num assunto que acontece no dia a dia de muita gente, mas que muitas vezes a gente prefere botar embaixo do tapete, não falar, não abordar. E esse canal, como já decorrido em outros vídeos, a gente sempre tenta botar a mão na ferida, botar panos limpos, trazer tudo o que efetivamente acontece para debater, para conversar, para trazer para vocês algum conteúdo de qualidade, um conteúdo que traga de alguma forma um aprendizado. E hoje, vamos trazer aí a doutora Raiane Cunha, que é psicóloga, que é uma pessoa voltada, um profissional voltado para o tratamento, para o aconselhamento de pessoas vítimas de violência sexual, que é um tema muitas vezes ignorado pela mídia, por boa parte dos órgãos, até mesmo de saúde pública, que a gente não vê muita coisa no SUS, falando, tentando apresentar o tema e trazer o conteúdo para as pessoas, né, gente? Então, a gente tenta, nessa forma, trazer um pouquinho de orientação, um pouquinho de conhecimento. Vou pedir para a doutora Raiane se apresentar, e aí a gente vai fazer uma entrevista aí, que vai trazer muito conteúdo interessante. Tá bom, doutora Raiane? A bola está contigo. Olá, eu sou psicóloga clínica, sou formada pela FMO aqui de São Paulo, e trabalho com vítimas de abuso sexual, e depressão e ansiedade que são decorrentes dessa violência. Eu, meu foco de atendimento é justamente vítimas de abuso, pelo fato que, como eu comentei com o Léo anteriormente, o destino me levou a trabalhar com essa demanda, né? Eu sofri abuso sexual na infância e na vida adulta, e tentei, de todas as formas, não entrar em contato com essa demanda, pós-formação, na faculdade, mas só foi surgindo essa demanda em consultório, Então, eu vi que era uma missão ajudar pessoas que também passaram por essa crueldade, né? Foram acometidas ao abuso sexual, seja de familiar, de pessoas próximas. Então, eu estou aqui para ajudar, para aconselhar. E é a minha missão, né? Cuidar para quem chega, amparar, acolher, para que a pessoa consiga ressignificar essas feridas que ficaram de um abuso ou tentativa de estupro ou estupro. Exatamente. Inclusive, gente, depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O Instagram da doutora Raiane, e aí quem quiser entrar em contato, lá tem o telefone, tem todos os dados, ela tem o atendimento presencial, tem o atendimento online também, não é isso? Sim, aqui em São Paulo. Isso, a gente pode deixar tudo na descrição do vídeo, e aí quem tiver necessidade, às vezes não está em São Paulo, não dá para ser presencial, mas tem o atendimento online pelas plataformas das redes sociais que a gente tem acesso, e aí tem como se consultar, tirar suas dúvidas, enfim. Ter esse atendimento que é muito importante, já que o tema é complexo, e é um tema que não... que apesar de não ter muita transparência na imprensa, como eu já falei, ele ocorre diariamente em vários lares brasileiros, tá? Então, é muito importante. Primeira pergunta, já que você já explicou o porquê dessa temática na sua vida profissional, né? Além dessa temática do estupro, da tentativa ou do estupro consumado, existe algum outro tipo de paciente, ou tipo de problema que chega muito no seu consultório? Além desse, qual seria, assim, numa escala de, num ranking, qual seria o segundo tema que você mais aborda aí no seu atendimento? É... ansiedade é o que vem muito, as crises de ansiedade, né? E aí que acabam desencadeando depressão, então é o que mais chega. E... e é o que também é o meu... o trabalho que... que eu foco também em depressão e ansiedade, e o que vem muito de vítimas de abuso sexual é o transtorno de estresse pós-traumático. Então, são esses três tópicos que eu... que eu vou trabalhando em consultório, né? Porque 90% dos meus atendimentos são vítimas de abuso sexual. Então, aparece depressão, crise de ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático. Entendi. Acaba sendo... são assuntos correlatos, né? Sim. Que surgem em decorrência do problema principal. Sim. Entendi. É... uma pergunta que eu tenho muita curiosidade, acho que de todas as perguntas que eu pensei em fazer, essa foi uma das que mais me... me chamou a atenção. Como é que a gente consegue retirar da vítima o sentimento de culpa pelo estupro? Porque muitas vezes a gente tem uma cultura no Brasil hoje em dia, né? Até, infelizmente, em órgãos governamentais, né? Tem pessoas que exercem cargos eletivos, que têm capacidade de dizer que a mulher foi culpada pelo estupro porque estava com uma saia curta ou porque estava com um top mais decotado. Enfim, a gente já viu isso, infelizmente, a gente já viu isso na política brasileira. E a gente sabe que muitas vezes a vítima se sente culpada. Ela tem vergonha de levar aquilo a público por conta dessa culpa, de se sentir culpada. Como trabalhar isso? Acho que deve ser uma das coisas mais difíceis, né? É, a culpa é o que vem, assim, de toneladas com pacientes que passam pelo abuso, né? E tirar não tem como, mas tem como ressignificar. A gente vive numa sociedade machista, conservadora, então é trabalhar... Eu estou lendo um livro que chama de uma jornalista A Cultura do Estupro no Brasil, esse livro aqui. E aqui fala, né, que o estupro, o abuso, ele é o único crime onde a vítima se sente culpada, né? Tudo por conta dessa visão machista do patriarcado, do conservadorismo. Então, o que a gente consegue trabalhar é fazendo com que a vítima entenda que ela não teve culpa. Porque não dá o direito a pessoa usar um shorts curto, um batom vermelho, ou dançar um funk, como teve o caso da Isa Pena, né? Que teve toda aquela repercussão nas mídias. Então, é trabalhar para que ela compreenda, entenda que ela não teve culpa alguma, né? Porque tem essa questão de achar que por conta de vestir uma roupa mais curta foi algo que é atrativo para a pessoa cometer tal ato, né? Então, a gente vai trabalhando na clínica sobre ressignificar isso e ela começar a entender que ela não teve culpa alguma, né? Porque ninguém tem o direito de invadir o corpo de ninguém. Verdade. Uma outra pergunta também que eu tenho muita curiosidade. Eu tentei fazer uma classificação para essa pergunta do estupro que ocorre dentro de casa, muitas vezes com parentes, com pessoas conhecidas, e o estupro que ocorre na rua com desconhecido. A vítima que chega para você, você percebe alguma diferença quando é um caso e quando é o outro? Qual seria essa diferença? E se essa diferença existe, qual é a abordagem psicológica de um caso e do outro? O que pode mudar? Olha, há mais semelhanças do que diferenças, tá? Mas o que a gente pode denotar como diferença de um abuso ou estupro que ocorreu na rua e dentro da família é sobre o medo do julgamento dos familiares, porque ocorre muito, e a falta do amparo, o ser titulado, aquela que sofreu abuso, aquela que sofreu estupro. Então, muitas famílias se tornam coniventes com o abuso, porque aparece muito essa questão do desamparo da família, né? Porque o que ocorre na rua vem muito mais, meu Deus, situação de risco, né? Uma pessoa em situação de rua cometeu esse crime. Então, é muito mais chocante, mas quando acontece dentro do lar, é muito mais difícil a família aceitar. podem até entender, compreender, mas assim, tenta negar a enxergar que aconteceu tal coisa, ou que aquele sujeito que se parece um bom homem, uma boa moça, porque mulheres também cometem esse crime, de enxergar, de aceitar realmente que aquilo aconteceu, né? Então, há muito mais semelhanças no atendimento, de como vem... A dor é semelhante. Vem com a culpa, o nojo, a vergonha. São os três pontos que aparecem muito em consultório, né? Mas acho que a diferença é o fato da família, da falta de amparo da família. São poucas as pessoas que têm na família que acolhem, amparam e tentam buscar justiça para isso. Verdade. Inclusive, no grupo do Facebook, acompanhando alguns relatos, apesar da maioria deles serem anônimos, a gente vê muitas vezes o próprio padrasto, né? Comete o ato e a mãe da vítima, ela não acredita na vítima. Normalmente, ela dá apoio ao estuprador, né? A quem cometeu o crime. E até gera conflitos internos por conta de querer proteger o companheiro, né? É uma situação muito complicada quando ocorre dentro de casa, porque, além daquilo ocorrer, muitas vezes ainda se tem que conviver diariamente com o agressor, né? Na rua, você pode se dar ao luxo e falar assim, ah, nunca mais ouviu aquele traste. Mas em casa, a vítima tem condições de morar na casa de um parente ou ser acolhida por algum conhecido. Nesse ponto, é bem pior, né? É, e é uma das queixas de pacientes, né? Que o pai, na maioria, são os pais, os abusadores. E é bem uma frase que uma vez uma paciente minha disse que, assim, eu sento na mesa com o abusador, que no caso é o pai, né? Então, o maior sofrimento vem decorrente disso e às vezes da dependência financeira, de não conseguir sair daquele ambiente. Então, o sofrimento, ele fica em grande potencial e a gente tem que ir trabalhando isso, dando suporte para a pessoa conseguir ressignificar e ter o encontro de buscar objetivos para ela, né? Para conseguir sair desse sofrimento e desse ambiente que, para muitos, se torna tóxico. Verdade. Eu acho que a palavra central nessa questão é a superação, né? É você conseguir pular esse degrau e seguir em frente. Acho que isso é o grande desafio da vítima. É, e por isso que a gente fala de ressignificar, porque a gente busca entender qual que é o significado que ela atribui com isso, né? E, muitas vezes, o processo fica um pouquinho mais denso pelo fato de ainda conviverem com o abusador. Sim, exatamente. Voltando agora a trazer um caso público aí, acho que no ano passado, né? A gente teve toda uma temática no caso da Mariana Ferre, né? Surgiu até o termo por um órgão de imprensa, claro. Não foi um termo que surgiu no julgamento, não é um termo jurídico, que é o estupro culposo, né? A gente, até explicando agora com a questão do direito, não existe, claro, estupro culposo. O crime de estupro não admite tal modalidade. E, até voltando na questão que você falou, que eu achei bem interessante, até um tempo atrás, o estupro, ele só poderia ser praticado contra a mulher, né? Mas a legislação penal do Brasil, ela teve uma reforma e houve uma alteração no entendimento. Ou seja, até, se não me engano, as coisas de 2008, efetivamente, tinha que haver no polo ativo um homem e no polo passivo uma mulher, né? No crime. Mas agora a gente suprimiu alguns tipos de penal, fez um reajustamento ali na questão do código penal e agora podemos ter o estupro, inclusive, de homens. O que não acontecia antigamente, já que antigamente, quando havia uma violência sexual contra o homem, não era caracterizado no tipo do estupro e no tentado violento ao pudor. Então, tinha uma diferença que agora se unificou no estupro. A doutora já teve algum caso de homem vítima de estupro? Já chegou no seu consultório? Já, já chegou. E foi bem, assim, marcante, né? Porque normalmente a gente espera mais de mulheres que sofreram isso ou na infância, na adolescência ou vida adulta. Mas tem casos, sim, de homens, né? Mas o sofrimento é muito maior por conta dessa nossa sociedade machista e preconceituosa, que tem muito sobre isso, né? E até linkando com a leitura desse livro, A Cultura do Estupro no Brasil, fala daquele ator, comediante, a Marcela Adnet, que ele também sofreu estupro acho que foi na adolescência e o medo de falar sobre isso acho que os homens sofrem muito mais impacto pra falar, pra compartilhar sobre isso devido a ser titulado como ah, que ele vai virar gay ou gosta, né, de fazer coisas assim. Começa a ter falas pejorativas em relação a isso e é por isso que há um impacto do sofrimento muito maior quando o homem sofre também, né? Mas há casos, sim, o sofrimento... É muito mais difícil trabalhar com vítimas homens porque os bloqueios são muito maiores.